Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, hoje trazer pra vocês definitivo uma gameplay de Ixol Vamos jogar com ela aqui na solo lane, que é uma lane muito polêmica pra você trazer os magos Mas hoje eu vou mostrar pra vocês a jogabilidade completa deste personagem Então ó, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra mais conteúdos como este E vem comigo, porque tá bem legal, olha o tamanho da cabeça Será que aguenta andar com a cabeça gigante dessa daqui? Não sei, hein? Não sei, tenho as minhas dúvidas aqui E vambora, galerinha, é o seguinte Provavelmente eu estou enfrentando um Guan Yu, mas pode ser que seja uma Ixol na solo também, né? Porque a galerinha tá pegando ela aí na solo lane Tendo em vista de que você pega onde der, porque é personagem novo, você tem que testar onde que der pra testar aqui E nós vamos começar aqui com o peitoral do fortalecimento Que na verdade se chama crescimento, eu tô ficando maluco, eu acho É crescimento, não é fortalecimento E só um adendo aqui, galerinha, aqui dos meus vídeos Eu tô lendo aqui pra vocês 30% de poder mágico É 30% de poder mágico, tá? Um inscrito me alertou lá no vídeo que eu tava falando Eu falei 30% não, são 30% de poder mágico Se você ganhasse 30% de poder mágico seria extremamente roubado Poderia ser, né? Fazer o quê? Os magos estão precisando de ajuda Olha o cabelo dela, que bonito Olha, parece de plástico, hein? Não tem como pentear isso daqui não, cara Olha, fica tudo certinho Quem tem o cabelo certinho assim, cara? Ninguém Então vamos lá, ó, o que eu vou fazer aqui? Como os caras tão nessa loucura de farmar ali sozinhos Eu vou farmar sozinho aqui, não vou Ficar tentando me treter com eles ali, não? Porque eles já viram, né? Ontem eu vou contar até uma história pra vocês aqui, ó Se você tem uma história parecida, já deixa aqui nos comentários Ontem, estava jogando na live stream Na live stream, tinha gente assistindo ao vivo E ninguém vai me desmentir aqui Meu time, eu tava jogando de Maui Suporte Aí no time adversário... Ih, comprei, eu usei a poção sem querer Aí no time adversário Tinha um Fenri Uma Niff Um Vamana Um Aquiles E um Raidinho Então assim, quatro personagens com cura Ou roubo de vida, né? E Só eu do meu time tinha o anticura Só que a galera do meu time começou a fidar E eu tava bem na partida até esse momento Tinha pegado kill, tinha dado assistência E tudo mais E eles começaram a me xingar, cara Falando que a culpa era minha Porque eu não fiz anticrítico Você devia ter feito anticrítico Armadura espectral Eu falei assim, ué? Mas o que que isso tem a ver? Aí eu peguei aqui a armadura espectral Fui olhar, né? Assim, deve ter alguma coisa, né? Quando você é atingido por um crítico Você é sujeitado de 55 unidades Eles recebem um bônus de 5% de redução de dano De acertos críticos físicos O que que esses 5% iam ajudar o meu time? Me fala Sério, de verdade Sendo que tipo, você tinha um Anif com crítico Aí eu parei pra pensar A galera joga com o cérebro meio desligado, né? A build deles é tipo padrãozão Padrãozão mesmo, assim Se for feita uma build Que eles chamam de meta Eles usam essa build até a morte, cara Não importa se você tá jogando Contra 4 adversários que tem cura E você não faz anticura Você é um Raidin que não faz uma ruína Pra jogar, entendeu? Você não... Raidin não E o Wang, né? Não faz uma ruína pra jogar Eles não tão nem aí, cara Eles querem chegar ali E fazer a mesma build sempre Então Eu fiz um vídeo aí esses dias Pro pessoal Que é o seguinte Comece a pensar fora da caixinha Porque você vai jogar melhor do que... De verdade Do que 90% das pessoas que jogam isso daqui E as pessoas não ligam muito pra build, assim Eles querem fazer o que tá todo mundo fazendo O que foi feito no campeonato Mas eles não se importam muito Em se adaptar numa partida, entendeu? E aí eu fiquei assim Mano Quem tá morrendo são vocês, entendeu? Tipo Eu tô passando pelo mapa Que tem um cara morrendo lá na dual lane Eu tô lá na dual lane Tem um cara morrendo aqui no mid Então não faz o menor sentido eu Usar o anticrítico Você tá tomando crítico da Niff? Não Entendeu? Quem tá te matando é o Fenrir Faz uma purificação aí Um negócio aí pra defender, né? Aí tipo Ah, cara Terrível Se você já passou por isso Deixa aqui Tipo O cara tá feedando E ele tá reclamando da sua build Tipo Não é a dele que tá ruim Não, mas veja bem Eu tô feedando Porque a sua build não tá legal Comazinho, cara Ih, mano Rotei Hoje eu sou ladrão Tigo 5, 7 Sou ladrão Desculpa, Guanfu Começou a palhaçada Então toma 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 Krell Toma Krell Mataram um inimigo Jesus Me proteja dos inimigos Que eu não quero morrer Menina Ixel vai causar problemas aqui Pegou meu buff Cretino Safado Cachorro 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 E dá um dano muito alto Sem falar que Se você tiver com a passiva Estocada Seu ataque básico Pode entrar nesse combo aí também E dá um dano muito alto Só que Como é um combo muito difícil de acertar Você tem que ter o posicionamento, cara Não adianta Sem o posicionamento Você não vai conseguir Tem que fazer um anticura Para esse cara, né Eu vou fazer um anticura Com a ruína Assim, sem o posicionamento Você não vai conseguir jogar bem Com esse personagem aqui E aí eu estou gostando mesmo Dessa build com defesa Poder ajudar o time ali Com algumas proteções Eu hein, maluco Tião Tião do cavalo Tá maluco aqui, cara Que é isso aqui Fazer esse peitoral aqui primeiro Depois eu faço a A ruína Olha a velocidade que ela pega Legal, você bate a 3 Pega a velocidade de movimento Você bate a 2 Pega a velocidade de movimento Do peitoral E aí você sai rapidinho Além de você ter a velocidade Saindo da base, né Você pode, ó Cheguei rapidinho Cara, o Tião montou o cavalo ali Ficou maluco Ele é doido Tomar cuidado Que o time adversário Tá Muito bem na partida, né Quem tá feedando no meu time Todo mundo Menos eu E o Howie Justin Bieber Oh my God Justin Bieber Caraca, torre Não tem problema Vamos fazer aqui a nossa penetração Eu vou fazer uma ruína Se eu precisar Eu faço outro Antes cura também Tá bom Mas eu acho que eu não vou precisar De dois Antes cura Fazer só a ruína Pra Dar um daninho Pra ter uma penetração Na birch Também não deu ali Eu tenho que tomar cuidado Porque ele tá feedado Ele tá dando um dano altinho Tá dando um dano até altinho, né Nossa, eu tô errando tudo Viram como é difícil Boa, Howie É isso que eu quero Você brilhante É, tomar cuidado aqui Eu não quero que ele me dê uma ultimate na cara, né Tchau O que ele fica imune É o meu nocap Hoje não, banho Se o Thor for me gankar Ele vai gankar lá do gigante de fogo Essa vigia aqui Não vai adiantar muita coisa Mano Vamos aqui Nos protegendo Não tem jeito Assim que eu fechar a minha noite de cura ali A gente consegue dar uma pressão maior nele E eu vacilei, né Cara Eu também não podia esperar Aquele gank do Thor Assim, naquele momento Eu tava no momento de pressão Em cima desse guanyu Estava no momento de pressão Tá, eu acho que esse Thor vem aqui, hein Será Muito rápido Eu não consigo jogar as habilidades no cara Ele buffou a 1 ali O peitoral deu pra ele muita velocidade, né Eu não consigo jogar as habilidades no cara Não tá ruim não Vamos ver com a nossa anticura ali Daqui a pouquinho Se esse Thor não vier aqui Eu vou arriscar fazer esse farm Aí daqui Contaremos base O Thor tá lá no mid, ó Beleza, fechamos aqui a anticura E aí sim, galerinha A gente consegue pressionar esse guanyu, tá É uma anticura que não é tão grande assim A gente vai precisar de um pouco mais Se a gente quiser anular a cura dele Mas ao mesmo tempo A gente consegue jogar bem contra ele sim, tá Só ter paciência E aí, cavalão Eu vou defender Eu vou defender É É Se tornam Quando minha cachorra tá latindo Se tornam cair na minha cabeça agora A gente foi muito bem ali, né Conseguimos dar uma pressãozinha nele Ao mesmo tempo Nós quebramos os bastiões E agora nós temos a chance de Levar isso daqui Só tem que tomar cuidado com o Thor Tá do outro lado Não vai dar muito dano, né Oh, droga Hum, incontrolável Não preciso nem dizer que ele já tem ult E que ele vem atrás de mim, né Então, ó Seguinte Dica pra você Ai, se eu estou com nada de vida Eu vou ficar aqui defendendo essa Thor E vou nada Eu vou base Vou base Que bonitinho Vou comprar uma guarda de Genji Vou comprar um Egitsons É Isso daqui não é nem porque Eu preciso dela pra enfrentar o Ganyu não, tá É porque eu preciso da guarda de Genji Pra compor minha build aqui Você pode deixar pra usar a guarda de Genji depois Se você tiver sentido Porque o Ganyu é poder físico Ele vai me dar dano físico ali E a guarda de Genji não vai me ajudar a tancar ele Só que ela me dá regeneração de mana E redução de intervalo E eu vou usar esses atributos Fugiu dos meus ataques Não adianta fugir não Acabaram com a festa Não Destrução É relativamente fácil De fugir Da ult Da ex-sal Sinto muito por você Eu não sei Quem te contou essa história De que Ia rolar Mas não vai rolar não Você Vai ter que ralar muito Pra me matar aqui A não ser que ele esteja Com a ajuda de um pequeno Thor Falta pouco Cara 950 Dá pra ficar mais um pouquinho É arriscado É arriscado tomar um gank do Thor aqui Mas eu preciso Ter um teleporte ali pra voltar Eu não posso deixar esse teleporte Pra Usar ele agora E depois Eu ficar sem teleporte Então vou ter que arriscar um pouco mais aqui Se arrisque mais Pra não se arrepender Ela cura minions né Curiosidade Agora sim Voltaremos Ai Droga É Voltaremos Bastos De alguma forma Né Maldito Thor Caralho Acredito nisso Olha Vou descontar Você Você Arteiro Manda de matança Tá com 9 kills Tem que tomar cuidado com ele Galerinha Não esperava aquela ultimate ali Pô Voltar a base Tá tudo certo Hein Jan Toma cuidado Que ele tá com foja de sangue Nós vamos dar um jeito Se arrisque mais Pra não se arrepender Eu tô com a interface antiga Tá Eu não tô com a interface nova Interface nova muito difícil Não dá pra encontrar os itens do jeito que eu quero O negócio fica todo bagunçado na minha tela assim Pra acostumar com ela vai demorar muito Então Usar essa daqui E aí E aí E aí Agora que eu tô com a Incrível guarda de Genji Eu tenho uma redução de intervalo legal De 30% Porque o meu inicial também Me dá uma redução de intervalo Eu vou ficar aqui me curando Eu vou me curar Cara é muito da hora isso aqui Alguém do seu time morreu De verdade É muito da hora Porque tipo assim Ele não consegue me matar Eu vou ficar ali enchendo o saco dele o tempo todo Ele vai tentar ultar daqui a pouquinho Presta atenção Ele vai tentar ultar Masaqui Masaqui Vou recuar O Juliano mandou o nome Recuar Vou voltar pra base Tô ficando sem voz Cara Que que tá acontecendo comigo Me ajuda aí Vamos fazer uma gema de isolamento Lembrando que eu não tô fazendo uma build full power Então assim Não é uma build que vai dar bastante dano Mas é uma build que no late game Vai funcionar melhor Só que como essa solo lane Ela é bem parada A gente não faz muita coisa aqui né A gente tá aqui até agora Brincando com esse banho aqui E nada acontece Vamos ver se a gente consegue Ajudar o nosso time Bom, deixar esses meninos adiantados ali Eu tenho o teleporte em 20 Se eu precisar Eu uso o teleporte pra defender Oh não Mataram um inimigo Droga Cara Não Que F6 O que mano Sai fora F7 Que que é isso Fomos bem até Quase que Quase que eu pego o kill ali Mas não deu Tomei um instante Bala toda Deixa eu tomar uma aguinha aqui Porque minha voz tá ficando Meio Tocada Quem der F6 Jem C Quem que é Jem C E a menina ali Que tá feedando Eu também tô feedando Cara Tô 0-3 O que que esses caras Tão reclamando Pô Que isso Eu fui até bem ali Contra o amiguinho Só que Tipo Eu tomei a ult Da caribis Então Não rolou Tomei a ult Da Ficou Estudado Embaixo da torre Esse daqui Já não sabe mais O que fazer Da vida Eu quero quebrar Eu quero quebrar E ele botou Corteira Sei lá O que que tá acontecendo Tão menos dano aqui Vou me curar Mataram um inimigo Onda de matança Não ganhou Não adianta dar Taunt não Amiguinho Você pode dar Taunt Você pode Experimente Você não vai Não Você não vai Não Você pode Pernear A vontade Aí Menina Tô aqui Pra isso Fazer você Chorar Eu vou Agora Eu não sei Se eu faço Meu último item De lamina Lada Mesmo Pra pegar Uma resistência Um pouco maior Sair Da lentidão E tal Acho que Vou fazer Pra ficar Um pouco Mais útil Pra não morrer Com tanta facilidade Até mesmo Porque até agora Eu não entrei Tanto em team fight Eu entrei Aquela lá No mid Me dei Muito mal Naquela treta Ali Que aconteceu Vacilei Lembrando que Ela não é A ult Do Anubis Então a gente Pensa Muitas vezes Pô Vou fazer Aqui Vou meter A ult Não faz nada Se você não tiver Com a build Full power A do Anubis Mesmo que você Não esteja Com a build Full power Ela dá um dano Absurdo Porque ela é Uma ult Feita Pra dar Muito dano Aí que sou lá Tá top dando Build de poder Instalando ali Cara O Raul Ele tá Determinado Se você conseguir Pular Tentei ajudar De alguma forma Ali Ele saiu ainda E o Rock Jogou pra caramba O cara é tipo Um deus Do Smite Ele é um deus Ai menina Sai da minha frente Franga Eu hein Tá louco Palhaço Tá bem Tá bem Mataram Um aliado Um inimigo Foi morto Vai A onda De matança Um divino Droga Essa nota Vai passar por trás Pegar esse Ah não Tá dando base Ali Tipo Morrendo de medo Essa nota Vai passar por trás Cara Não Tá dando base Ali Cara Onde 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 Deixou um kill pra mim O time Me ajuda Ah tá bom né para primeira gameplay aqui tá ótimo deu para ver que é um personagem difícil de acertar o combinho pessoal ali vai ter que ter uma paciência mas se pega esse combo esse combo é bem útil tá eu ainda vou testar algumas rotações com ela talvez na dual lane ela faça um pouco mais de sentido na solo eu senti que eu fiquei muito tempo parado ali brigando com ganhou e acabou que não aconteceu nada né a gente não conseguiu fazer muita coisa mas deu para segurar a lane foi ótimo ao e jogou para caramba ajudou demais temos aí 037 ficamos com 16k de dano essa daqui deu 21 ela deu mais Tancamos 18 aqui não sei cara eu senti que na solo lane ela não teve um uma função assim tão espetacular tá com um personagem de suporte ela pode estar ajudando o time ali então eu vou testar ela na tua lane na live stream hoje às 18 horas então vem para lá em 18 horas essa semana tem sorteio então já vai acumulando lá seus carecões deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal ativo Sininho para receber as notificações e deixa aqui nos comentários o que você acha daí que são se você já jogou se você não jogou se você vai jogar se você não quer jogar a gente no próximo vídeo um abraço valeu fui